Olá tudo bem então hoje eu vou responder as pessoas que deixaram perguntas né mas aquelas que falou Ai que lindo né é lindo. E essas coisas eu já respondi tá bom então mas eu quero deixar claro que aqui logicamente que tem umas pessoas que também são de outros países que eu escolhi né é e para poder falar aqui tá bom a Maria é de Romênia né bom então ela falou olá né mãos hábeis né no tradutor sempre sai assim meio estranho né ela quis dizer que eu tenho paciência mãos hábeis e o modelo do ponto é maravilhoso né ela falou obrigado é e boa saúde bom então Buna Zulia é muito mestre ai que linda não sei se eu falei certo né mas é isso eu falei olá obrigada né quer dizer muito obrigada oi 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 a Miriam ela eu não sei se ela é dos Estados Unidos da onde ela é ela falou do oi ou e oi do Hep票 tem que ser muito foi ela perguntou se eu tenho um canal em inglês e né ela falou que meu trabalho é ela gostou do meu trabalho Ah, não sei se eu falei certo também, porque eu sou péssima em inglês, né? Mas eu tô assistindo só canal em inglês, pra ver se eu consigo escutar, escutar, escutar e aprender alguma coisa. Ah, namar... É, namar, eu vou falar namar, tá? A namar, ela falou assim, olá, lovinha, tudo bem? Aqui tá um calor danado. Muito obrigada pela dedicação e nos ensinar tudo de bom pra você. Aqui, gente, aqui também tá um calor. Hoje nem tanto, porque tá nublado, né? Choveu de madrugada e amanheceu nublado, mas tá quente ainda. Tá 27 graus. E ontem chegou a 32 com sensação de 38, né? Tava muito quente. Esses dias todos tava muito, muito quente. Aqui chegou a 32, 33, por aí, mas com a sensação de 42, 44, por aí, né? Então, tava muito quente. A gente tava assando, né? A vapor. Ai, 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 mas tá bom. É, a Giselma. Ei, Giselma. Ela falou assim, amei ouvir você falar meu nome. Que honra. Obrigada. Saúde e paz. É. Obrigada, Gê. Pra você também, viu? Muita saúde e paz. A Marli Franco. Ela falou, oi, procure um oftalmologista o mais rápido possível. Nossa visão é muito importante. Pode ser uma coisa sem importância em resolver com o colírio, mas pode precisar de um tratamento mais sério. Espero que fique boa logo. Beijinhos, melhora e saúde. Eu tava até falando pro Fê. É, melhorou rapidinho, então, né? Graças a Deus. É, como eu falei pra vocês, vazou um tanto assim. Ficou lá cheio de sangue, né? Meu, um sol. E foi questão de três dias. E já tá melhorando. Graças a Deus. Já posso tocar assim, né? E meu globulo ocular já tá melhor, né? Não tá doendo mais, não. Mas eu preciso mesmo ver um oftalmo. Porque é isso que tá me deixando muito irritada esses dias. Faz, acho que uma semana, mais ou menos, que eu não tô tendo paciência nenhuma pra pegar o crochê. Não tô tendo paciência, nada, nada. Eu pego, vou querer fazer, eu venho aqui na sala, mas eu fico aqui, ó. Parado. Não consigo fazer. Porque você não enxerga, então, você começa a ficar nervosa. É, o nervosismo não deixa você querer fazer nada, né? É bem assim que tá acontecendo. E, então, faz mais ou menos uma semana. Teve esses dias atrás também, que eu fiquei uns dez dias sem fazer, né? Mas eu fiz o suficiente, né? Pra que não falte vídeo pra vocês. Eu fiz quando eu tava no ritmo, né? Aí o ritmo parou, pronto. Aí foi tudo, né? Pra não falar outra coisa. Maria Maioli. Oi! Boa tarde, amor. Bom dia, boa noite pra você. Amo seus trabalhos. Você ensina muito bem, com muita calma. Explica com muita clareza, certinho, os passo a passo. Muito obrigada. Beijos. Beijos. Obrigada pra você, Maria. Marli Vitalino. Ela falou, melhoras, Lovinha. Também sou alérgica. Dei o like. Beijos. Obrigada. Obrigada, Marli. Mari Milanelo. Marli. Melhoras, Lovinha. Você cuida. Gostamos muito de você. Obrigada, Mari. Mari. Tá ruim pra enxergar, né, gente? Hoje eu esqueci de dar zoom. Josélia Araújo. Bom dia, Lovinha. Aqui na minha região, essa bolinha que parece no olho, se chama terçol. Então, não é terçol, porque eu estaria mais ou menos uma semana, por aí, com a bolinha. E normalmente ia dar dentro, não fora, né? Porque a bolinha branca estava bem aqui fora. Então, eu acho que era um pelinho ou alguma coisa, né? Assim. Então, pra mim, é como se fosse uma espinha, né? Sangue sujo também dá, né? Bastante espinha e tal. E sai as espinhas em vários lugares do corpo. Então, pra mim, seria isso. Ok? E agora travou aqui o negócio. E a última é a Tamara Valentini. Ela falou... O que aconteceu com você? Búfalo. Né? Espinha? Espinhas? Não sei. Talvez, né? Então, é isso, gente. Já consegui responder todas. Espero que eu tenha falado corretamente aí, ou mais ou menos que dê pra vocês entenderem, tá? Aí tem uma que eu me perdi aqui, que foi... Ah, tá. É isso mesmo. Eu me perdi aqui. Foi da Eugênia. Ela falou... Hermosa vestido, peru quantos pontos serão para o Natal? Essa. Ah... O do vestido Eva. Então, na primeira parte, no vídeo 1, o vestido começa por aqui, por cima, tá? Então, vocês têm que medir, fazer, medir e fazer e ir experimentando. Eu fiz e desmanchei, eu acho que umas 500 vezes, né? Porque essa parte aí, pra ver o seu tamanho, nossa, foi difícil. Então, é aqui que você vai fazer, vai, né? Pra ver se fica até aqui, mais ou menos, pra descer assim, ó. Né? Então, não dá pra saber, não dá pra saber quantos você vai fazer, quantos leques, eu acho que não sei se foi leque, eu não sei o que foi que eu fiz aqui, não lembro mais. Então, você terá que fazer, né? Mais ou menos, mais ou menos, e fazer aqui a parte de baixo. Experimenta ver se ficou bom pro seu tamanho. Porque a medida é assim que faz, não tem jeito. E no vídeo número 1, eu falo sobre isso, como fazer qualquer medida, né? Então, é por aqui que você vai medir pra ver se é do seu tamanho, tá? Então, é isso. E muitas graças. Ok? Então, beijo pra vocês. Até a semana que vem, que eu venho com as perguntas, né? E também, é... Respondendo vocês aqui e respondendo vocês por ali, né? Só que, infelizmente, só tenho que escrever uma vez, aí eu pego, copio e... Não vou falar que eu fico toda hora assim, porque eu tô evitando, né? De ficar escrevendo a mesma coisa, a mesma coisa, né? Ai, é complicado. Mas antes eu fazer isso. Antes eu escrevia um por um, um por um. Sem copiar, sem colar e escrevia um por um, pelo celular. Mas o celular eu não posso ficar nem um segundo mais, né? Eu pego o celular pra ver as... O negócio é rápido. É questão de segundos. Eu acho que 10 segundos eu olho, vejo se tem recado, já... Clico em todos, em aceitar e pronto. Acabou, né? Agora no PC eu já fico um pouco mais. Então, por isso mesmo que seria bom eu fazer assim, né? Só que hoje eu esqueci de dar zoom. Por isso que ficou meio pequeno, né? Mas... Mais ou menos deu pra ler. Tá? Ah, e uma notícia boa. Pra... Sei lá, pra vocês saberem também e tal. É... Porque tem muita gente que tem curiosidade, né? E tal. Então, a partir de outubro, o mês do meu aniversário, está chegando. Dia 10 de outubro, meu aniversário. Tá? E dia 9 é do meu filho. Não esqueçam. Do Vinícius, né? Então, a partir de outubro, eu vou deixar liberado o gostei. Então, vocês vão ver lá quantos gostei cada um dá. Que vocês vão ver que é muito pouco. Muita pouca gente. Muita gente que assiste o meu canal é mais de 60%. Chegou uma vez a 67% das pessoas que não estão no meu canal e assistem lá sempre. Pessoas do Brasil mesmo são 30% e de outros países é 1%, 2% e assim vai, né? Pessoas do meu canal, muito pouco, muito pouco mesmo. É mais ou menos 20%. Falar a verdade, não é 30%, é 20%. Tá? Mas, em geral, né? Contando aquelas pessoas que estão no meu canal e que não estão no meu canal, a diferença é 1% e que não estão no meu canal e que não estão no meu canal, é 20%. Então, é bem complicado isso, né? Então, eu falo para as pessoas, para que ter muita gente se ninguém acessa, né? Então, não adianta ter números, né? Igual você está em uma classe e você vê 40 alunos, né? E desses 40 alunos, quanto você vai conversar com uma, duas, três pessoas e o resto é números. Não pode ser assim, né? Você tem que fazer amizade com todos, né? E assim vai. Muitas vezes uma pessoa é mais quieta, outra vez a pessoa é meio estranha, mas você tem que chegar junto para conversar, né? E é isso, gente. É uma comunidade, né? Então, o canal é uma comunidade. Um ajuda o outro. Quer dizer, se um sabe, eu falei besteira ou eu falei alguma coisa errada, vocês vão lá e me corrigem. Eu falo, ah, poxa vida é mesmo, tal. Então, tem que ser assim, né? Um ajudando o outro. E membros, eu tinha oito membros, infelizmente agora eu só tenho três. As pessoas estão saindo, né? De seja membro, porque membros é mais para ajudar, né? E tá, faz tempo que eu não posto peça lá, mas eu estou pensando em fazer alguma coisa para membros também, né? É que, infelizmente, como é que fala? Meu orçamento está bem curtinho, né? Então, para fazer uma peça e tal, está meio complicado. Mas eu vou fazer, né? Eu vou fazer sim, não vou deixar largado lá, seja membro. Eu tenho que postar, senão, né? Como é que faz? Então, vamos ver se eu consigo colocar mais coisas para membros, né? Ok? Então, se vocês quiserem me ajudar, gente, também, mesmo que seja um mês só, seja membro lá, aproveita bem, né? Vê lá, já faz, né? Compensa, pelo menos, alguma coisa, né? Você pagar pouquinho e... Né? E fazer um vestuário lá. Tá bom? E é isso. Para quem quiser me ajudar também, tem o Valeu, né? Coraçãozinho Valeu aí embaixo, ok? Então, é isso. Tchau, gente. Obrigada, viu? Não esqueça de deixar o meu joinha. Tchau, tchau.